Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomba aqui no canal 3Dus mais uma vez e hoje para falar de mais um joguinho nacional o Happy Hour do Gustavo Barreto que saiu precisamente já lá no Diversão Offline o jogo já está sendo lançado um jogo assim, vamos dizer, dá para dizer que é um part game onde cada um vai convidar o outro jogador para uma refeição tentando ali casar pontos de vitória e pontos de dano até que um seja eliminado ou baralho ou acabe e aí quem for te é o maior número de pontos de vitória no fim do jogo é o vencedor acompanhem comigo as regras então do Happy Hour. Valeu, abraço! Muito bem pessoal, vamos começar aqui mostrando o setup do jogo eu fiz um setup para 3 jogadores, o jogo vai de 3 até 6 a única coisa que vai mudar no setup é esse baralho aqui que eu já vou explicar então o que acontece, cada jogador escolhe um personagem, que por exemplo eu estou com o presidente, a estagiária e a diretora vai pegar 4 marcadores vermelhos para botar nos órgãos daí tem o coração, o fígado, o estômago e um outro, esse asterisco representa um outro órgão muito importante 3 marcadores azuis que são as pílulas, que eu vou explicar depois e um desses clipezinhos para ir marcando a pontuação a pontuação começa em 1, tem que cuidar né, que na verdade tu tem 0 pontos no início na sequência, o que vai acontecer? tu vai pegar esse baralho aqui, tem os personagens então aqui eu tenho a diretora, a estagiária e o presidente tu vai embaralhar e vai formar um monte essa é a diferença, se tiver mais jogadores tu vai ter mais cartas aqui é uma carta por jogador aqui são os remédios, que eu vou explicar depois e esse aqui é o tabuleiro principal, que serve para marcar a pontuação por cada round além disso, cada jogador ganha uma carta de salada e tu vai distribuir mais 5 cartas para cada jogador 3, 4, 5 então no início da rodada, sempre a mão do jogador tem que ter 6 cartas então vão ser, essas 6 cartas aqui vão ser a mão do jogador cada um recebe 5 para ficar com 6 e pronto, está pronto o setup do jogo, a gente já pode começar a partida vamos ver como é que é o andamento do jogo agora então para saber quem começa, a gente vai pegar esse baralho aqui e vai olhar embaixo e é o estagiário então o estagiário vai ser o primeiro a convidar ele vai ser convidar alguém aqui para ir para o happy hour com ele e vai oferecer uma refeição então ele vai virar a primeira carta aqui e vai ver quem é a pessoa bom, ele tem que convidar a diretora já vou explicar aqui na próxima rodada quem vai convidar vai ser a diretora e ela vai puxar essa carta bom, a gente sabe que daí no caso vai ser o presidente porque a gente está só entre os jogadores muito bem, então o que o estagiário vai fazer? o manual recomenda que eu faça uma interpretação como é que o estagiário ia convidar uma diretora para ir para o happy hour bom, feito isso, feito o convite ele vai fazer o seguinte ele vai baixar quantas cartas ele quiser da mão dele respeitando algumas regras ele pode baixar um prato principal que são as cartas vermelhas ele pode baixar uma bebida uma sobremesa então assim, dessas três cartas só pode existir uma na mesa por refeição então tu pode ter no máximo um prato principal uma bebida e uma sobremesa mas existem os acompanhamentos que são as cartas verdes aí acompanhamento tu pode baixar quantos tu quiser mas tem que cuidar que tu não pode botar iguais então aqui eu botei ketchup e batata frita ninguém mais pode baixar ketchup e batata frita então o que acontece? o estagiário convidou e vai baixar quantas cartas ele quiser vamos dizer que ele baixou isso aqui o que a diretora pode fazer? ela pode simplesmente aceitar a refeição ok, vamos comer isso essa é a refeição e a gente vai marcar os pontos e os danos nas cartas, esses números embaixo aqui no caso esse 2 é o ponto de vitória e essas marcaçõezinhas do lado aqui esses aqui opa, estou do lado são os danos que a carta causa então essa é a primeira opção é simplesmente aceitar a refeição outra coisa que ela pode fazer é completar a refeição por exemplo, aqui só tem um prato principal uma bebida ela pode dizer vou baixar uma sobremesa para nós aqui e também vou botar uma batatinha frita para a gente comer junto então ela pode completar a refeição e aí pronto aí acabou e eles vão marcar os pontos de vitória outra coisa que ela pode fazer é baixar essa carta aqui o que é isso? ela convida mais uma pessoa então ela vai convidar um dos outros jogadores para participar da refeição bom, aí aqui só teria uma se fossem mais jogadores ela escolhe quem ela quer convidar e o jogador vai ter a chance de fazer a mesma coisa vai poder baixar mais coisas se fosse essa mesa a única coisa que ele poderia baixar por exemplo é baixar mais um acompanhamento vou botar aqui mais um ketchup para nós feito isso vai para a pontuação outra possibilidade de jogada que é possível é baixar uma salada usar uma das cartas de salada o que a carta de salada faz? ela anula todas as comidas então tudo que for comida acompanhamento sobremesa e prato principal não vai contar nem os pontos de vitória nem o dano para a pessoa a salada pode ser tanto baixada no convite ou antes de marcar a pontuação o que mais ela pode baixar? ela pode baixar uma água detalhe a salada não afeta não afeta a bebida ela vai marcar os pontos da bebida já a água ao contrário a água ela faz o que? ela anula só a bebida e o resto continua contando normalmente então só não vai matar os pontos de vitória nem os danos da bebida e também ela pode ser baixada tanto agora como antes da pontuação então essas duas são cartas de defesa vamos deixar assim outras coisas importantes se alguém baixar uma pizza vamos dizer que alguém baixou uma pizza quando a pizza entra em jogo todo mundo está na refeição ela é irresistível então todo mundo vai ter que participar daquela refeição por ordem e vai poder ir baixando completando a refeição seguindo essas regras que eu expliquei outra coisa que é irresistível é o bacon se alguém baixar um bacon o que acontece com bacon não chama todo mundo com uma pizza mas o bacon tu não pode usar a salada com bacon se tem bacon tu não vai poder usar a salada nessa refeição a salada não tem validade tu não pode usar ela mas continua a mesma pessoa a diferença é que a pizza chama todo mundo e tu também não pode usar a salada na pizza repara que tem o simbolozinho negando a salada muito bem o que falta eu explicar de cartas falta eu explicar as porções as porções elas tem duas cores elas contam como o prato principal então seguindo a mesma regra botou ali tu não pode baixar outro prato principal porque já tem um prato principal o que acontece com a porção se em algum momento outro jogador baixar uma porção igual isso pode acontecer aí é o mesmo efeito da pizza todo mundo está convidado no momento que caiu uma porção duas porções iguais na mesa todo mundo entra na refeição e vai marcar os pontos então pode ter dois três jogadores na refeição depende das cartas podem estar todos dependendo de quantos fomos convidados o que a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte vamos fazer uma simulação depois que acabou a refeição a gente vai marcar os pontos então eu vou mostrar para vocês como é que se marcam os pontos é bom se guiar usando o tabuleiro principal para isso que ele serve vamos tirar essa porção vamos deixar aqui e eu vou precisar de um acompanhamento depois o que acontece a gente vai olhar aqui por exemplo aqui se fossem essas três cartas nós teremos três pontos de vitória então aqui a gente marca para saber que quem estiver nessa rodada derrubei tudo aqui porque eu estou na posição ao contrário quem estiver ao contrário vai marcar três pontos de vitória no principal e vamos ver os danos no coração tem um mais um então no coração seriam dois danos no fígado tem um então só mais um aqui no estômago tem dois e no asterisco não tem nenhum dano então essa aqui seria a configuração disso com três pontos de vitória se alguém usou a salada o que essa pessoa vai fazer ela não vai marcar os das comidas então ela não vai marcar nem esse nem esse vai marcar apenas a pontuação da bebida se alguém usou a água e poderia usar os dois até não vai marcar a bebida e vai marcar os outros dois o que as pessoas vão fazer vão marcar aquela pontuação no seu tabuleiro por exemplo era diretor ou estagiário vamos fazer certo aqui o que o estagiário vai fazer ele vai marcar dois no estômago um no fígado e opa aqui era coração coração fígado e estômago e vai marcar também aqui três pontos de vitória para ele então ele vai sair do um vai para o três aqui que é a primeira rodada três pontos de vitória para ele um outro detalhe se a refeição tiver as quatro cores que é esse símbolo aqui eles ganham um ponto extra então além da pontuação da refeição ganharia mais um ponto então vai marcando a pontuação assim antes de marcar a pontuação o jogador pode usar uma pílula em um dos remédios ou até em dois ou repetir o remédio duas vezes você tem três pílulas para usar durante o jogo e você pode usar remédios repetidamente o que os remédios fazem eles te beneficiam alguma coisa por exemplo esse aqui não te dá pão de vitória mas cancela todos os danos mas você ganha um no estômago esse aqui te cancela os danos no fígado mas você ganha dois no estômago esse aqui te protege do coração e não te dá nada esse aqui tu ganha um no fígado não, desculpa no estômago mas tu protege um no estômago mas ganha um no coração tá e o jogo vai se dando assim rodadas e rodadas quando é que o jogo vai chegar no fim o jogo vai chegar no fim quando acontecer três situações a primeira é esse baralho ah, uma coisa que eu não falei é o seguinte acabou a rodada todo mundo repõe a mão comprando daqui até ficar com seis cartas então tem que estar sempre seis cartas e as outras cartas que foram usadas elas vão ir para uma pilha de descarte por exemplo tu vai pegar isso aqui tudo que foi usado se é que foi tudo usado e tu vai descartar e aí cada um repõe a mão para seis cartas comprando quantas cartas forem necessárias para chegar nesse número feito isso a gente vai olhar o jogo vai andando em várias rodadas dessa maneira o que que acontece quando é que o jogo acaba quando essa pilha acabar não tiver a carta para repor a mão de todo mundo aí o jogo acaba imediatamente o boteco fechou e a gente faz ver quem tem mais pontuação tá quando três órgãos de um jogador os três órgãos aqui chegaram nessa posição esse jogador morreu o que que vai acontecer a gente vai jogar até terminar a rodada de convites ou seja até acabar esse baralho se ele fosse o convidador na rodada ele morreu quando ele ia convidar e só tiver mais uma carta o jogo acaba se não tu vira a carta e vê quem é o próximo a convidar até acabar esse monte outra maneira de morrer é o seguinte é tu chegar com um asterisco no máximo se o asterisco chegar no máximo imediatamente também o jogador morre uma outra coisa importante é o seguinte se a pontuação chegar no máximo em um dos órgãos por exemplo no coração todo o dano que tu tomaria no coração a partir de diante vai pro asterisco então tu vai ficar vai acabar morrendo mais rápido tá então feito isso morreu terminou esse baralho aqui acaba o jogo e vê quem é que tem a maior pontuação o maior pontuador é o vencedor certo pessoal então esse aí é o happy hour um joguinho bem divertido bem leve bem fillerzinho pra começar uma noite de jogos e dar bastante risada certo até o próximo vídeo um abraço tchau 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 tchau